Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 15 de outubro de 1385. Batalha de Valverde. A Batalha de Valverde foi uma batalha entre Castela e Portugal, durante o período da crise de 1383 a 1385, dois meses após Aljubarrota. Travou-se perto de Mérida, com a vitória portuguesa. Os portugueses eram comandados pelo seu condestável, Nuno Álvares Pereira. No dia 14 de outubro de 1385, atravessado o Guardiana, as tropas portuguesas viram-se atacadas. Do lado português, a vanguarda era comandada pelo condestável, a retaguarda estava sob o comando de Álvaro Gonçalves Camelo, as alas estavam sob a chefia de Martim Afonso de Melo e de Gonçalo Anes de Castelo de Vide. Do lado castelhano, estavam os mestres de Santiago e de Calatrava, e o conde de Niebla. Um português, Martim Anes de Barbuda, estava do lado dos castelhanos e era o mestre de Alcântara. Os castelhanos cercaram os portugueses, atacando com projéteis. O condestável ora se deslocava para a vanguarda, ora para a retaguarda, dando ânimo. Foi ferido num pé. A formação portuguesa era cerrada para se defender. Durante a batalha o condestável retirasse para orar. Rui Gonçalves, um dos guerreiros, aflito lhe chamou a atenção para a batalha que se perdia. O condestável fez um sinal com a mão a pedir silêncio. Novamente chamado a atenção por Gonçalo Anes que lhe disse. Nada de orações, que morremos todos. Responde então Dom Nuno, suavemente. Amigo, ainda não é hora. Aguardai um pouco e acabarei de orar. Quando acabou de rezar, ergue-se com o rosto iluminado e dando as suas ordens, percebendo que os castelhanos tinham usado todos os projéteis, decide atacar o mestre de Santiago que acaba por morrer decapitado e o seu estandarte derrubado. Com isto os castelhanos põem-se em fuga. A estratégia militar do condestável, a sua fé e ânimo que soube incutir a sua hoste, permitiram-lhe alcançar esta vitória que, ainda segundo o cronista Fernão Lopes, foi conseguida sobre um exército mais numeroso do que aquele que fora derrotado em Aljubarrota. Na mesnada portuguesa também se salientou o português Gil Fernandes, de Elvas. Esta foi a última vitória em campo aberto do condestável. Não mais voltou a ter batalhas como esta, pois os castelhanos não mais quiseram combater desta forma. Se gostou do vídeo se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Para receber novos vídeos, até o próximo!